Concurso Banco do Brasil, prova aplicada ontem, então nesse momento eu estou analisando em cima dos dados para a gente projetar uma nota de corte e quais são aí os seus próximos passos agora que você entrou nesse universo de concurso público. Primeiro aspecto que a gente tem que falar é, claro, abstenção de prova. Se você fez prova aí, você viu quanto as salas, quanta gente faltou nessa prova. Segundo a própria banca, a Sesgran Hill falou que 48% dos candidatos não foram. Então a gente teve recorde aí de número de inscritos, mas como já era esperado, também teve muita gente que não foi fazer a prova. E por que essa galera não foi fazer a prova? Simples, porque a pessoa compra uma ilusão. Ela faz lá o edital como se comprasse um bilhete de loteria, sabe quando você vai lá e faz uma fezinha? Vai que eu dou uma sorte. Aí depois ela encara a realidade e vê que não existe sorte e que não vai dar para passar e ela nem mesmo vai lá fazer a prova. Outro ponto que chama muito a atenção é em relação aos temas da redação. A gente teve vários temas, algo que na minha opinião não faz muito sentido, a banca aplicar provas diferentes para o mesmo cargo. Eu não sei se isso foi dividido por regiões, talvez isso se explique, porque se você estiver competindo com a pessoa na sua região e fez a mesma prova que você, tudo bem, não vejo problema. O problema é quando você está competindo na mesma região e cada um pegou um tema discursivo. Então não faz muito sentido. Além disso, eu adiantei alguns temas para vocês, fiz um vídeo aqui falando sobre os temas, falei sobre LGPD e Open Bank. Então a gente teve redações sobre privacidade digital, que é LGPD, por se eu poderia fundamentar com base nisso, o próprio Open Bank, que é essa troca de informações entre os bancos, também está bastante relacionada. Então a minha aposta se concretizou, o que a gente não sabia é que ele ia jogar outros vários temas, então algumas pessoas infelizmente não puderam aproveitar do benefício que eu adiantei o tema para vocês. Mas de qualquer forma, também não vi temas muito difíceis, falar de desenvolvimento sustentável, falar sobre o Covid, enfim, estava bem tranquilo. Inclusive, coloca aqui abaixo qual é o seu modelo de prova e qual tema que caiu para você. Bom, partindo agora para a análise da prova mesmo, o que eu senti nessa prova e é o que acontece sempre, a base derruba os candidatos. A maioria dos candidatos perderam muitos pontos nas matérias básicas de concursos de nível médio, então perdeu ponto em português, perdeu ponto em matemática, perdeu muito ponto em informática e aí as suas chances de aprovações vão para o espaço, essa é a real. E por que eu estou te falando nisso? Porque muita gente entrou no Banco do Brasil, assim como eu entrei, tá? O Banco do Brasil foi a primeira oportunidade, o primeiro concurso que eu realmente competi, né? Eu já tinha feito alguns outros, mas no Banco do Brasil houve uma oportunidade de mudar de vida. Mas muita gente entra nesse universo totalmente perdido e cai de paraquedas e vai tentar fazer alguma coisa em pouco tempo. E as matérias básicas, elas demoram um tempo maior, essa é a verdade, você precisa de mais tempo para evoluir nelas. Para você evoluir, por exemplo, em conhecimento bancário, uma matéria que dá muito certo de você aprender no pós-edital. Agora, aprender português, matemática, informática, isso demora mais. Aprender a escrever a própria dissertação, a gente precisa de um tempo maior. Então eu quero que você entenda que talvez você entrou no Banco do Brasil como uma oportunidade. Bom, eu entrei, eu até brinco, né? Mais um oportunismo. Sabe aquele tipo, ah, vou ver o que dá certo, mais ou menos como aquelas pessoas que nem chegaram a fazer a prova. Vai que eu dou uma sorte, mas agora você precisa entender que se você não dominar as matérias básicas, a sua evolução em concurso público para nesse ponto. E eu estou falando isso com você como alguém que entrou exatamente no mesmo jeito que você, tá? Eu também entrei totalmente sem base, mas depois eu descobri que isso fazia diferença. Então esse ponto é importante, já se conscientiza em relação a isso. Bom, analisando agora então as matérias em si para a gente pensar numa nota de corte. Português, foi uma prova simples, trivial? Não, não foi. Isso também tem sido um padrão, tá? As bancas têm subido o nível nessas matérias. Então a gente vai ter alguns candidatos, bons candidatos perdendo alguns pontos. O que você não pode é fazer menos de cinco pontos em português. Porque se você estiver fazendo menos de cinco pontos, lembra o que eu falei? Você tem um problema na base. Mas é uma prova para você acertar aí 80% em português. Matemática foi uma matéria muito trabalhosa, eu achei. Pelas questões, achei um perfil de cobrança que você demora muito tempo para resolver e cansa muito. E aí você acaba comprometendo. Então também não acho uma matéria fácil de fazer. Acho que os alunos vão fazer ali entre três e quatro pontos. E claro, vai ter gente que vai gabaritar matemática. Tem gente que tem uma certa facilidade, né? Inclusive tem um perfil esperado, né? Então eles colocam muita matemática porque, claro, a pessoa tem que ter um pouco de noção disso para trabalhar no fim das contas. Então matemática eu considero das matérias mais difíceis dessa prova. Inglês não veio difícil. Boa parte dos candidatos aí que tinham alguma base, né? Ou tinham uma noção, conseguiram interpretar essas questões e conseguiram fazer aí entre quatro e cinco pontos. Atualidades também não foi difícil. Conhecimento bancário, né? De atualidades. Acho que dá sim para gabaritar atualidades. Acho que os candidatos bem preparados não vão perder muitos pontos nessa matéria também. Vamos lá. Matemática financeira, também um pouco mais trabalhosa. Eu acho que também para quem não é muito dessa área de exatas, a gente vai ter uma diminuiçãozinha. Então na média também acredito que as pessoas vão acertar aí entre três e quatro questões, né? De matemática financeira. Bons candidatos, não aquela pessoa que é a matéria base dela. Tem gente que é muito bom em exatas, vai gabaritar. Mas estou dizendo aquele candidato que entra competitivo, mas que não é de área de exatas, vai acertar aí umas quatro, três, quatro questões. Informática. Informática talvez seja o maior diferencial dessa prova do Banco do Brasil. Se você foi muito bem em informática e não foi muito mal no restante, você está competitivo. Eu vi muita gente perder muitos pontos. Lembra que eu falo? Você precisa fazer uma nota alta em informática. Informática é matéria base para concursos de nível médio. Inclusive depois, se vocês quiserem, eu faço um outro vídeo. Se esse vídeo aqui bater 10 mil likes, eu faço um outro vídeo falando da expectativa de outros concursos que você pode prestar com essas matérias. Concursos que você vai aproveitar o núcleo de matérias e aproveitar esse gás que você deu aí no concurso. Mesmo que você conversou pós-edital, para se fazer uma preparação mais completa. Então, se bater 10 mil likes, se você não deu like, manda aqui. Depois eu gravo um vídeo explicando para você quais concursos você pode fazer e quais você vai ser competitivo com essas matérias. Mas voltando, eu vi muita gente fazendo menos de 10 pontos em informática. Boa parte dos candidatos. Então, quem fez acima de 10 questões de informática já está em um alto nível. Se você não fez mais de 10 questões e não comprometeu nas outras matérias, você tem bastante chances nesse concurso do Banco do Brasil. Por último, vendas e negociação. Uma matéria que veio com os textos complexos, truncados, textos grandes, cansativos. E aí tem um ponto importante. Muita gente não foi bem nessa prova por falta de estratégia de prova e de ritmo. Sabe, condicionamento físico para ficar sentado. Se esse for o seu caso, comenta aqui. Se você chegou uma hora que você estava assim, o tic-tac estava dando choque, você já não conseguia ler, lia, mas não entendia nada, lia de novo, não entendia de novo. Isso é falta de preparo para a prova. Você precisa aprender isso. Se você não fez um simulado ou alguns simulados ali na mesma, com a mesma intensidade que você vai enfrentar na prova, você não ganha essa resistência. Eu falo muito sobre isso. Tem gente que estuda com técnica Pomodoro de 25 minutos. Vou 25 minutos, faço um intervalo, dia de prova são 5 horas e você tem que aprender a lidar com isso. Claro, você tem que fazer intervalos, inclusive no dia de prova. Eu sempre fiz de um a dois intervalos. Muitas vezes eu fazia dois intervalos de acordo com o tempo que eu estivesse gerenciando, mas dois intervalos. Porque chega uma hora que começa a dar errado. Então você começa a perder questões que são bastante interpretativas, tipo vendas e negociação, justamente pelo cansaço. E talvez isso tenha tirado muitos pontos. Quem foi bem em vendas e negociação, acertou ali 13, 12 questões de vendas e negociação e foi bem informática, cara, as chances são muito boas para você. Então vamos lá, falar agora então sobre a nota de corte. Com base nisso que eu te falei, em que eu avalio candidatos bons, candidatos preparados, eu acredito em uma nota de corte ali por volta de 74% a 76%. Claro, é difícil cravar uma nota de corte, porque você sabe, são micro-regiões, macro-regiões, tem muita diferença. Mas eu estou te dando um parâmetro para você analisar. Eu acredito aí entre 70% e 80%. 70% e 80% a nota de corte desse concurso. Pelo perfil da cobrança, pelo perfil dos candidatos. Você vê que o número é assustador, 1 milhão e 600 candidatos, mas muita gente, quase 50%, metade não foi fazer a prova. Então essa era a metade também que não estava competindo, essa é a verdade. Com raríssimas exceções de alguém que teve algum problema muito sério e não conseguiu comparecer à prova, a maioria de quem não foi fazer é porque não tinha condições. Se o cara tivesse competitivo, ele não perderia a prova de forma nenhuma. Bom, então esse é o meu palpite, quero que você comente aqui qual o seu palpite em relação à nota. Se esse vídeo bater 10 mil likes, lembra, vou fazer um outro vídeo falando de próximas carreiras que você pode se dedicar e aí se dedicar com o tempo, fazer base e aí sim garantir a sua aprovação no próximo concurso. Não é sobre desistir esse vídeo, não falo sobre isso, você pode reparar por quê? Porque eu perdi vários concursos. Essa é a real. Sempre que a gente começa, a gente começa vendo um edital e criando um sonho. É assim que funcionou comigo, eu via o cargo de bancário como um sonho. Trabalhei em operário de fábrica, eu via isso como algo para mudar a minha vida. Depois disso, eu entendi qual era o lance. Então expectativas erradas podem gerar uma frustração, mas você não fazer uma nota tão alta não é um motivo de você se preocupar. Você tem que se preocupar e entender que é um jogo de médio, longo prazo. Todo mundo fala isso, mas agora, depois que você bate de frente com uma prova, é isso que você tem que entender. Não é que você tem mais dificuldade, não, você estudou pouco tempo. Para a maioria de vocês, estudou pouco tempo. Se esse é o seu caso, entende o jogo, abaixa a expectativa e volta a trabalhar, porque vai ter sim, vão ter vários outros concursos para você prestar. E se você quiser, isso ainda for relevante para você mudar de vida em relação a passar em um concurso público e mudar de vida. Continua focado, que eu tenho certeza que vai ter outro cargo para você. Vou ficando por aqui, um abraço e até mais.